Fala pessoal, tudo bem? Conforme prometido, eu trouxe aqui o Fúvio Porto. Fala aí, Fúvio, tudo bem? Você tá me ouvindo? Tudo bem, tô ouvindo sim, Fabião. Beleza, pessoal? Pessoal, o Fúvio é uma das pessoas que a gente já se conhece há tão tempão, né, Fúvio? Sim. Há uns meses e a gente tá tentando marcar essa entrevista, tentando se falar, mas o Fúvio mora no Porto. Engraçado, Fúvio Porto e você mora no Porto. Exato. Tava no nome aí, no... Não tem nem como eu torcer no Benfica. Não tem nem como falar que torce no Benfica. E o Fúvio, tem um tempo que a gente tava tentando marcar essa entrevista, a gente conseguiu marcar essa entrevista aqui pra vocês hoje, espero que vocês gostem. Então, sem muita enrolação, sabe que a gente é muito direto ao ponto. Fúvio, vamos lá, faz uma apresentação aí pra quem não te conhece, quem é você? Bom, vamos lá, Fabião. Obrigado aí pela oportunidade aí de falar um pouquinho mais sobre o Fúvio, sobre a Talk to Me, tá? Então, vai ser o mais breve possível. Bom, o Fúvio Porto é um professor de inglês aí há mais de 20 anos. Mais não, perdão. Há quase 20 anos. Não parece, mas eu já tenho 40 anos de idade. E a vida inteira eu briguei comigo mesmo, que eu não consegui entender por que as pessoas tinham que passar 5 anos, 6 anos em escola de inglês no Brasil, gastando rios e rios de dinheiro. E eu já cheguei a ter escolas, já tive franquias de renome no Brasil, mas eu sempre briguei comigo mesmo, que eu queria algo diferente. E foi quando eu, num ano sabático, que eu fui morar na Irlanda, eu conheci o método europeu e eu vi que as pessoas tinham muita facilidade em dominar o idioma, em forma simples, de forma eficaz. E quando foi isso? Que ano foi isso? Isso foi em 2009, 2010. Então, antes de 2009, você já ensinava inglês? Ah, sim, sim, sim. Eu estudei inglês na Universidade de Massachusetts, na UMass, sou teacher formado pela UMass, como ESL, English as a Second Language, e fui para o Brasil, voltei com aquela ideia de achar que vou comprar uma escola, vou abrir uma escola, e fiquei muito preso à venda de livros, fiquei muito preso à metodologia engessada, à frustração de alunos, enfim. Então, num ano sabático, eu vendi a minha escola, e fiquei dois anos na Irlanda, trabalhei no eBay, muita gente não sabe, mas eu trabalhei dois anos no eBay, pelo fato de eu falar italiano, enfim, e me ajudou bastante também. E nesse ano, então, eu descobri um pouquinho mais sobre esse método europeu, e desde então eu venho usando ele mais no âmbito online. Então, desde 2011, mais ou menos, foi quando eu criei a Talk2Me, que a Talk2Me, o 2 da Talk2Me significa eu e você, né? Então, peraí, você criou, você largou a franquia e resolveu criar a Talk2Me, teve essa transição. Exatamente, eu vendi, antes de ir para a Irlanda, eu vendi a minha escola, né? Eu tinha, na época, seis, sete professores, tinha bastante alunos, mas foi um ano sabático que eu estava muito com... Enfim, não era aquilo, tipo, eu não estava feliz, eu queria, porque eu gosto de transformar a vida das pessoas, eu gosto de ajudar. E eu vi que eu não estava ajudando e não estava me sentindo confortável com isso. Então, a minha mãe, dona Mariângela Bianca, sempre disse, Fulvia, as pessoas gostam da sua aula, faz alguma coisa para você. E foi aí que, depois de ter esse conhecimento na Irlanda, cheguei no Brasil e abri a Talk2Me. A Talk2Me, ela começou com aulas via Skype, né? E a partir daí, tomou uma proporção enorme, YouTube, Instagram, e hoje, graças a Deus, eu consigo trabalhar de casa, dando aula, ensinando centenas e centenas de pessoas ao longo do mundo todo. Olha, agora você já mencionou, deixa eu só colocar aqui, o pessoal está curioso. Então, quem estiver acompanhando está aí, Talk2Me.br, está certo? Redes sociais. Isso. Se estiver curioso, assim que sair dessas entrevistas, redes sociais, Instagram, YouTube, Facebook, tudo aqui, Talk2Me.br. Isso. Então... Me fala uma coisa. Diga. Me conta aí, aí você então começou a trabalhar, e eu vi que eu encontrei você no evento da Hotmart, vi que você está bem avançado nesse projeto, as aulas, os posts. Me conta um pouquinho dessa parte aí, do Talk2Me no marketing digital online, ensinando as pessoas online. Então, foi assim, eu criei meu canal no YouTube com a intenção de ajudar os meus alunos online. Porque eu sempre tentei ser o mais justo possível. Então, o que aconteceu? Quando eu vi que, às vezes, os alunos tinham dificuldade em entender o que eu tinha falado na aula, ao invés de eu usar uma próxima aula, né, para ele pagar essa aula, para eu repetir algo, eu dava o link para ele. Falei, ah, então você vai lá e assiste essa aula. E fui passando. Só que teve um vídeo meu, que é da diferença do Will e do Going To, que, assim, bateu aí na época 10 mil visualizações aí em um mês. Nossa. E aí, eu comecei a receber muitos pedidos para fazer aula comigo. E eu, só que eu estou falando isso em 2013, 2014. Então, você não estava nessa época, você não estava, então, assim, tão avançado igual você está agora? Não, não, não. Você tem que acostumar, né? A pessoa aprende com você à distância, você não estava, assim, nesse nível. Não, não. Então, na minha época, a minha era assim, era boca a boca na cidade, né? E eu querendo otimizar sempre o preço e também entregar o conteúdo de qualidade. E mostrando para as pessoas que ela pode aprender no conforto da casa dela. Que eu também trabalho numa linha que eu explico para as pessoas. Ó, se você estiver confortável, a chance de você aprender, ela é 80% maior do que se você estiver desconfortável. Então, eu sempre trouxe isso. Enfim, aí, eu, nessa, nesse mar de gente me perguntando, querendo fazer aula, eu fui fazendo aula. Quando eu percebi, eu estava, tipo, dando 12, 10 aulas por dia para o Skype. E a coisa não foi parando, não foi parando, não foi parando, foi aumentando. Foi quando eu conheci um rapaz que me ajudou, que me apresentou a Hotmart, quando eu criei meus cursos. E hoje a gente tem aí mais de mil alunos já inscritos na plataforma Talk2Me e em outras plataformas que eu também trabalho. Mas é isso, a gente trabalha com o ensino de inglês diferente, né? Eu até agora, dia 5 de março, eu vou deixar um convite para a galera que está assistindo aqui. Eu vou fazer uma masterclass, onde eu vou ensinar o pessoal a usar o que eles já sabem em português. A aumentar o vocabulário dessa galera aí em mais de mil palavras. Eu vou colocar aqui de novo aqui as redes sociais, porque isso aí que você está falando, você já me falou em off. Pode continuar, você vai ensinar o pessoal a falar inglês com mil palavras? A pessoa já começa, já consegue ser fluente? É, não, não. Na realidade, o que vai acontecer? Porque muitas escolas no Brasil partem do princípio de vender fale como nativo, seja fluente. E eu, 20 anos de experiência, isso não é possível. Você não consegue falar como nativo, porque você não é nativo. Entendi, verdade. E um dado muito importante, Fábio, para as pessoas que estão assistindo entender, é que hoje o inglês é uma ferramenta para se comunicar. Hoje nós temos muito mais pessoas falando inglês não nativos do que propriamente os nativos, porque essa é uma língua universal. Não precisa ser muito, não quero nem ser mal educado e dizer, mas não precisa ser muito inteligente para entender que, pô, se o mundo inteiro fala inglês, e nós temos só uma porcentagem de países nativos, é óbvio que tem mais pessoas que falam inglês que não são nativas. A maioria que não é nativa, é verdade. Faz sentido total. Exatamente, então eu parto do princípio que você precisa usar o inglês para se comunicar. Então eu sempre digo, você tem que ser bilíngue antes de ser, a fluência, antes de ser fluente, melhor. Para você ser fluente, o que é fluente de acordo com o dicionário? É você fazer algo com naturalidade. E isso acontece com o tempo. Só que você não consegue vender algo para uma pessoa que vai depender dela, e não é a mesma coisa que você comprar uma Coca-Cola, você vai beber a Coca-Cola. Não é a mesma coisa. Entendeu? Tipo, é como se você estivesse vendendo uma receita do bolo, você vende esses programas Cake Boss aí, não vai ficar igual. Vai ficar, o que você vai precisar? Anos e anos e anos de prática. Então nessa Masterclass a pessoa consegue aprender mil palavras? Nessa Masterclass eu vou ensinar a pessoa a usar o português. Porque muita gente não sabe, o português, o inglês, o alemão, o francês, o italiano, tem origem latina. Ela vem do latim. Então o que é isso? Então o léxico, que é o conjunto de vocabulário, de palavras, eles estão interligados. Então se eles estão interligados, eu vou explicar nessa live, como é que você pode usar o que você já sabe, né, em inglês, em português, para quando você for conversar com alguém, evitar aqueles brancos. Só para você ter uma ideia. Olha que legal. No português, nós usamos muito aquele, as palavrinhas terminadas em al. Normal, anormal, cultural, fenomenal. Isso vem do latim. Essas palavras vêm do latim. E elas são exatamente a mesma palavra do que o inglês. Então se você quiser dizer algo, por exemplo, como é que eu falo normal em inglês? Normal. Como é que eu falo fenomenal? Fenomenal. Como é que eu falo agricultural? Agricultural. Então tem muita coisa que você já sabe do seu português que você vai conseguir colocar no seu inglês de forma que você vai aprender. Eu falo mais de mil, mas é muito mais. É que eu não quero ser também, ah, porque a pessoa não vai acreditar. Mas é a quantidade do léxico, né, falando mais tecnicamente, mas de vocabulário que são muito parecidos, né. Até mesmo quem fala inglês, quem fala alemão, quem fala espanhol e o italiano, tem muitas palavras que são, por exemplo, italiano se diz materasso, que é o colchão. No inglês é mattress. Que é bem similar. É bem similar. Então é isso que eu vou explicar nessa masterclass aí de acima. Bacana. A gente vai falar mais sobre isso. Sim, sim, sim. E antes eu quero entrar num tema aqui. Por que Portugal? Eu sei que você falou isso pra Irlanda, mas eu quero entrar nesse tema aqui. O pessoal deve estar aqui vendo assim, falando assim, caramba, é excelente, mas por que ele tá lá no Porto fazendo isso? Por que Portugal? Por que Porto? Me conta aí. Vamos lá. Numa dessas aulas online, eu conheci um rapaz, o nome dele é Guilherme, e ele fazia doutorado ou mestrado. É algum desses dois aí. Ele fazia mestrado aqui no Porto, e eu dava aula pra ele lá de Bauru, de São Paulo, né. E ele começou a me contar sobre Portugal, e eu comecei... Eu sempre tive... Como eu morei muito tempo fora do Brasil, eu nunca tive mesmo aquela raiz no Brasil. Eu sempre quis morar fora. Então a minha ideia era Inglaterra e Estados Unidos. Só que depois que meu filho nasceu, mudou muito a minha concepção de vida, assim, né. Então, Estados Unidos, por quê? Pô, sou professor de inglês, adoro basquete, adoro esporte, adoro tecnologia. Vou morar no centro capitalista do planeta. Quero iPhone, eu quero... Mas depois que meu filho nasceu, eu fui buscar algo um pouco mais cultural, enfim. Aí tinha Londres. Então eu falei pra minha esposa, quando meu filho fizer sete anos de idade, quando ele se alfabetizar, nós vamos zarpar no Brasil. Só que aí, a gente ia pra Itália, eu tenho parentes da Itália, enfim. Aí tinha esses três países, só que aí esse rapaz foi conversando comigo, conversando comigo, conversando comigo, que eu fui ficando encantado. E aí o que aconteceu? Outras coisas foram mudando de lado da... Sabe a tabelinha do Excel? Os prós e os contras? Foi mudando de lado. Primeiro, a língua. Pro meu filho, ele já ia ser alfabetizado, né. Pra ele ficaria muito mais fácil se adaptar numa escola falando português do que o italiano, do que o inglês. Clima, aqui não neva, onde eu tô em Porto, não neva, não é aquele frio de alguns países que eu tinha escolhido, como Estados Unidos, Inglaterra, perdão, Londres, e a Itália, por exemplo, que é uma cidade muito fria. E pelo fato também de... de Portugal, na minha cabeça, foi sempre um país muito calmo. E realmente é um país muito calmo. Entendeu? Então... É, muito. Mas foi uma coisa interessante, porque quando eu fui... Eu ainda não vim, não tinha... Eu não vim decidido. Eu fui pra Itália, fiquei um mês na Itália, pra ver como que era. E a ideia era... E minha mulher ficava na Itália, com meus parentes, com meu... A irmã dela casou com o meu... Enfim, com o meu primo. Aí eu vi... Eu viria para Portugal, ficaria aqui, tentando ver como é que é, e depois eles viriam. Só que nesse meio tempo, o meu amigo aqui também, que eu ia ficar na casa dele, foi pro Brasil e falou, ó, eu não volto, meu apartamento tá lá, se você quiser, você me paga o aluguel aqui mesmo no Brasil, e eu pago pra ele lá na minha conta, você fica lá. Aí eu fiquei morando num T1 ali, perto do Estádio do Dragão ali, e veio todo mundo já. E já... Que ano foi isso, Fulvio? Que ano foi isso? Isso foi início de 2018. Caramba, recente, cara. É recente. É recente, dois aninhos. Me diz uma coisa, me fala um pouco mais desse processo da mudança. Você veio primeiro, e sua família veio logo depois? É, a ideia era exatamente assim, a ideia era, eu iria, eu viria primeiro, ficar na casa do meu amigo. Do meu amigo, que é meu aluno. Então, como ele fazia a faculdade, aqui, o mestrado, eu viria, eu ficaria na casa dele, e com isso, eu ia, como eu dou aula online, eu tenho esse, como é que eu posso falar, esse... Esse benefício, né? Esse benefício de poder dar aula na hora que eu quiser, quando eu quiser, e não ter, eu só preciso ter uma internet aqui também, a internet tem em todo lugar, até no ônibus. Então, o que eu fiz? Eu peguei e falei pra ele, eu fico na sua casa, minha esposa fica lá na Itália com os meus parentes, se não der nada certo, eu volto pra Itália, e a gente fica na Itália. Entendeu? Aí eu... Só que nesse meio termo, até eu comprar passagem, até eu combinar com ele, ele falou, Fúvio, eu vou ficar seis meses no Brasil, eu decidi, eu vou ficar seis meses no Brasil, se você quiser, você vai direto pro meu apartamento, tá aberto, se você quiser. Aí eu falei pra minha esposa, ó, não tem porquê, né, meu? Vamos todo mundo, mano. Tá bom. E aí a gente veio, pegamos e viemos de mala e cuia. Porra. Malas e cuias. Veio todo mundo. Então, veio você, sua esposa. Isso. E o meu filho. Você tem um filho de oito anos. De oito anos, é. Agora faz nove em julho. Ô, Fúvio, me fala uma coisa, você já começou a falar sobre o tema aí, do que você faz, como é que é trabalhar, assim, com o que você gosta, aqui em Portugal, você falou um pouquinho no início aí, que você não tava feliz antes, você fez essa transição, ano sabático, e agora você tá trabalhando com o que você gosta. Dá pra ver nos seus vídeos, o entusiasmo, cara, eu sigo seus anúncios, dá pra ver que você realmente tá, como é que eles falam, all in. Você tá 100%, você não tá de brincadeira. Fala aí, como é que é trabalhar aí? É, porque assim, aqui em Portugal, o grande desafio pra mim, em Portugal, é mostrar o meu trabalho pras pessoas, né? e tá sendo uma experiência excelente. Por quê? Porque eu não sabia que Portugal tinha tanta também exigência com o inglês, porque não é o meu país, no Brasil eu sei, e eu vim trabalhando com o meu público do Brasil. O que eu pensei? Falei, eu vou morar em Portugal, fazer o que eu gosto em Portugal, pensando na qualidade de vida, né? Tipo, o filho sai de casa nas férias, sete horas da manhã, só volta a hora que dá fome, brinca, volta todo marrom, e volta, e sai na rua, e você sabe o nome de todo mundo, era isso que eu queria, né? Só que eu, só que esse processo, agora que eu estou passando, é, eu percebi, nesse um ano sozinho, só trabalhando do jeito que eu trabalhava no Brasil, eu percebi que aqui em Portugal existe muita, muita, muita demanda. Por quê? Porque Portugal, principalmente Porto, né? Está crescendo demais. Tem muita oferta de restauração, que eles chamam, que é restaurante, muita oferta de hoteleira, hostel abrindo, que são os albergues. Então, se você for na Baixa do Porto, ao longo do Rio, né? Você vê o inglês todo o tempo. Então, para mim... Falo isso direto, desculpa, desculpa te cortar, falo isso direto, pessoal. Não é porque você vai trabalhar num restaurante, você acha que o inglês vai ser desnecessário. Quando eu vim para cá pela segunda vez, porque eu vim para cá em 2005. Sim, sim. Eu fiquei até 2010, aí eu fui para os Estados Unidos, e aí fiquei lá quatro anos, aí quando eu voltei, eu falei assim, caramba, eu estou na frente de todo mundo, eu falo inglês, eu vou chegar aqui, eu vou arrasar, eu vou pegar o melhor trabalho. E aí eu cheguei com a minha esposa da segunda vez, e eu ia para umas entrevistas, e o cara, todo confiante, eu falo inglês fluentemente, português, um pouquinho de espanhol, o pessoal falava do meu lado nas entrevistas, inglês, português, alemão, francês, espanhol, tinha gente que falava três, quatro línguas na mesma posição. Eu cansei de ir para a entrevista, e eu falei assim, cara, eu sou menos favorecido aqui, porque eu só tenho duas línguas, e o pessoal tinha três, quatro. Então, assim, é o mínimo, porque o portugal tem que falar inglês, tem que falar inglês. Exatamente. E esse processo de eu trabalhar com o que eu gosto aqui em Portugal, para mim, está sendo uma experiência incrível. Eu já, Porto é pequeno, tem 250 mil pessoas, né? Mas mesmo assim, eu tenho semanalmente pessoas entrando em contato comigo, pessoas pedindo como é que faz para fazer aula, para comprar o curso, ou para... Exatamente. Porque, ah, é... Como eu falei, Portugal é um país calmo, só que Porto, eu não sei como é que está Lisboa, mas aqui é impressionante, agora que o tempo está melhorando, né? Que o clima está melhorando, o que você vê de estrangeiro, em loja, as pessoas, ah, how much? E as praças, na praça de alimentação, você vê a galerinha atendendo suando, é, não, é, water, é ice, não. Nossa. Então, eu percebi que aqui também tem, então agora eu estou focando também um projeto para os dois países. Bacana. O Fulvo, me diz uma coisa, e dá para viver aqui, essa entrevista, a gente é bem sincero, então assim, dá para viver somente do seu trabalho, ou você tem que ir procurar e fazer um trabalho esse para complementar a renda? Como é que é? cara, eu vou ser bem sincero, dá, dá, e assim, é, uma coisa muito importante que eu, que eu falo para as pessoas, é quando você tem um, 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 um conhecimento, né, você sabe alguma coisa, é, você, vende serviço, você só fica sem serviço se você não quer. Verdade. Correto? Então, é, por isso que eu falo que dá para viver somente do meu trabalho em Portugal, por quê? Porque eu dou aula o dia inteiro, toda hora, Instagram, e é curso, e é venda, e, e, e uma coisa muito legal que Portugal é, proporciona para mim, como, é, pai de família, é, são alguns benefícios, é, da minha família, né, principalmente escola, saúde, que só que eu deixei de pagar com o meu filho, eu pago minha renda aqui, a renda, para quem não sabe, é o aluguel, né, só com a escola, eu pagava escola, para o meu filho, escola particular, aí ele gosta de jogar futebol, tem que pagar futebol, porque não dá para você colocar o moleque para brincar na rua, aí você tem que pagar um clube, final de semana, para você ir com a família, pegar uma piscininha, alguma coisa, só com esse valor que eu deixei de pagar no Brasil, eu pago o aluguel aqui, de um T3, no Porto. Bacana, cara. E ele não deixa de ter uma escola boa, porque a escola... Eu não sei se... Você não paga o absurdo, mas continua sendo boa. Para você ter uma ideia, eu não sabia, a gente veio com aquele planejamento, vou levar dinheiro para material escolar, vou levar dinheiro, igualzinho, vem em janeiro, vamos separar, eu chego lá na escola, a professora fala assim para mim, qual que é o seu e-mail? Vai chegar um e-mail, vai chegar um voucher para você no seu e-mail, você vai na Bertrand e pega os livros do seu filho. Falei, tá bom, fui lá, chegou o e-mail, peguei uma caixa de livros, fui lá, abri a caixa... E você preparado para pagar. E eu preparado para pagar, eu falei, quanto é que é? Não, 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 não é nada não. Aí eu abri os livros aqui em casa, tudo livros novos, classificado tudo, liguei na... Eles chamam de... agrupamento escolar, eu falei, dona Yara, o meu filho, eu tenho que pagar alguma coisa? Falei, não, o Vitória não paga livros até o quinto ano. Caramba! Até o quinto ano, o livro, a escola... Até o quinto ano, pô, beleza, mas não usa uniforme? Não, não usa. Pô, o moleque vai acabar com a roupa, aí você vai na primária e tem um euro uma calça. Verdade. O moleque vai arrebentar, pode arrebentar, uma calça por dia se precisar. Por isso que eu falo que dá pra viver. Por quê? Porque você, os custos que nós temos no Brasil, aqui é o básico necessário gratuito. Que bacana. Verdade. Transporte, eu não preciso... Eu tenho dois carros, tem, mas é porque eu tenho... Minha esposa também, graças a Deus, é uma mulher que gosta de trabalhar e tá fazendo os esqueminha dela e tá trabalhando. Então, mas eu fiquei um ano sem comprar nada porque eu não tinha decidido ainda. Né? Mas transporte público, tem Wi-Fi no ônibus. Já que você tá entrando nesse tema, qual é a maior vantagem que você já entrou entre Brasil e Portugal para o seu trabalho? A maior vantagem? Pra mim, pro meu trabalho, é a qualidade... é a qualidade... como é que eu falo? Acesso, vamos dizer assim, a tecnologia é mais fácil, eu digo financeiramente, né? Me ajuda muito hoje eu ter uma internet mega veloz. Eu sei que grava muito vídeo se você precisar de uma câmera, você vai ali... Eu acabei, antes de falar, antes de a gente estar conversando aqui, eu acabei de gravar um anúncio, já editei, já subi no drive, o cara já baixou e hoje à noite já... Entendeu? Então, no Brasil, eu tinha pra subir um vídeo de 500 mega, eu tinha que demorar muito. Eu sei que no Brasil... Ai, gente, mas aqui também tem, eu sei que lá tem, só que a gente pagava muito caro. Verdade. Eu pagava duas no Brasil, só pra você ter ideia, eu tinha escritório, eu pagava duas, porque uma caía, aí eu tinha outras, eram duas operadoras diferentes. Então, e tinha em casa também, eu tinha no escritório e na minha casa, que absurdo. Então, eu acho que a maior vantagem é essa, na minha opinião, é o acesso à tecnologia, de você, por exemplo, comprar um computador, comprar um microfone, porque no Brasil, as coisas, por exemplo, eu comprava, mas eu comprava, por exemplo, dos Estados Unidos, taxava, você pagava comprando mais caro, então, a maior, pra mim, na minha opção, é essa, as minhas ferramentas de trabalho acabam sendo muito mais acessíveis, de eu ter mais escolhas, e a qualidade também, porra, 4G na rua, é absurdo, é absurdo. Isso te coloca, te dá uma vantagem, porque a pessoa que tá aí no mercado, lá no Brasil, tem que produzir, e hoje tudo muda muito rápido, se você demora muito pra gravar, hoje mesmo eu tinha que gravar um vídeo, o pessoal me perguntou sobre o coronavírus, como é que o coronavírus tá aqui em Portugal, eu falei, cara, não posso demorar, as coisas mudam assim, então se demorar de subir, de gravar, de fazer o upload, isso já te coloca numa nova... Eu cheguei a fazer live no ponto de ônibus, meu. No ponto de ônibus? É, eu cheguei. Tipo, pessoal... E rodou tranquila. Oi, quase de boa, falei, tô aqui no podio, vou esperar, vai demorar meia hora, vou aqui conversar, me manda suas dúvidas aí, entendeu? Então, isso realmente, pra mim, pra mim, é bem gratificante. E a desvantagem? Você acha que lá é melhor? A maior desvantagem? A maior desvantagem... A maior desvantagem, cara, vou ser bem sincero, e eu sou um cara que não... que não sou muito ligado a isso, mas a desvantagem é o clima, cara, principalmente aqui do Porto. Sério? Eu achei que você... A falar que isso era bom? Não, chove demais, cara. Ah! Então, vai ser... Ah, mas por que isso tem a ver com o seu trabalho, né? Por mais que eu trabalhe em casa, né? Eu trabalho... Não falo em casa, a gente fala remotamente. Eu gosto de dar aula, por exemplo, no Starbucks, eu gosto de dar aula... Eu gosto de criar conteúdos fora do Porto. É, eu já vi que você gravou no Foro de Casa, na praça, na praça, é verdade. Isso, porque eu gosto... Eu não vou ficar fazendo igual alguns professores fazem, de ficar traduzindo tudo que vê na rua. Não, a ideia é você mostrar um pouco do seu dia a dia, né? Porque eu sempre falo uma coisa muito importante, né? Que pessoas conectam com pessoas. Então, se eu mostrar para as pessoas que eu sou pessoa e que eu tenho problemas de pessoas, né? As pessoas se conectam comigo e fica muito mais fácil eu partir para um outro processo, que é o processo da venda, que é um processo... Então, aqui, para mim, ficou muito difícil. Fiquei muito... Esse inverno, por exemplo, se você for ver meus vídeos desde outubro, é só com aquela parede lá. Eu não consegui... Tem uma hora que você quer mudar, você quer sair, vai lá, caramba, quando é que vai... Eu já até tentei, tem uma varanda aqui, até tentei, vou fazer o contrário, mas não fica legal. Eu sinto muito isso na luz, né? Porque no inverno aqui escurece muito cedo, então eu sinto falta também, eu acho que eu sou prejudicado, minha maior desvantagem é essa luz, porque sete horas amanhã não tem sol ainda aqui no inverno, não tem. O sol vem lá para sete e meia, oito horas. Cinco horas da tarde também o sol já está indo embora. Agora já está mudando, agora já está indo... Graças a Deus. Seis e meia e está claro lá fora, mas no inverno fica bem escuro. Sim, mas para mim a maior desvantagem é essa, eu não poder mostrar o lugar lindo que é Porto, porque eu falo muito os stories, eu conecto muito com as pessoas nos meus stories no Instagram, e então quando eu estou saindo, passeando, conversando, eu gosto de mostrar onde eu estou, e muda a paisagem, fica mais atrativo, né? Agora eu fico, imagina, gravando vídeo lá, a pessoa fala, pô, de novo ele com essa paredinha aí, cheia de plaquinha. Ô, Fúvio, me fala uma coisa, qual a dica que você pode dar para quem está querendo morar e empreender aqui em Portugal? O pessoal está querendo ter uma ideia de negócio, você é empreendedor, você acabou de falar que você vive disso, qual a dica que você pode deixar? Cara, puta, que pergunta difícil, hein? Morar e empreender, porque, cara, você fez isso, você veio com a família, você fez tudo, então assim, o cara está vendo essa entrevista, ele está querendo, está com medo, todo mundo me fala, cara, estou com medo, estou com medo, eu falei, velho, vai com medo, eu vim com medo, mas assim, no seu caso, o que você falaria, poderia ajudar esse, cara, eu acho que, eu acho que para você que está assistindo agora, esse bate-papo aqui, tem que entender uma coisa, na minha opinião, se fosse fácil, todo mundo faria, se fosse fácil, todo mundo faria, então, não é fácil, não é gostoso, ah, não é gostoso, não sei se você sabe, mas, a dopamina, que é aquela sensação, aquele hormônio, de prazer, de ansiedade, ela é muito maior, na pré-viagem, do que quando você está lá, onde você vai viajar, não sei se você, eu vi isso numa, num 747 do Érico Rocha, que ele fala que a dopamina, aquele sentimento, o prazer de viajar, é muito maior, antes da viagem, e quando você chega, você vê que é tudo igual, tudo normal, as pessoas, todas fazem xixi, todas fazem, né, todas dirigem, todas... Faz sentido isso, eu acho que as pessoas criam monstros muito grandes, dramatizam muito, antes de ver. mas, assim, é interessante falar que não é fácil, mas, mas, Portugal, principalmente Portugal, está muito, muito, na minha opinião, está muito, muito aberto, para quem quer realmente vir e ajudar, não pode vir e querer usufruir, daquilo que o país dá para os portugueses, só sugar, não é, tem muita gente que vem, eu preciso, eu quero para mim, cara, o que você tem para contribuir, você vai trazer o que para cá, você vai ajudar quem? Verdade, cara. Exato, é isso que eu falo, então, por exemplo, se você hoje paga uma segurança social, se você hoje, até você se sente um pouco mais, também, do país, sabe, tipo, pô, meu filho não paga escola, meu filho não paga dentista, meu filho não paga saúde, cara, não custa nada, e você vai andar na rua, a rua é limpinha, o ônibus funcionando, então, a dica que eu dou é, venha com a mente de, que não é fácil, não é fácil, é algo que não é para qualquer um, mas venha com a mentalidade de você ajudar o país, o que você pode contribuir para as pessoas aqui, enfim, eu acho que seria isso, tem vários, eu conheço muitas pessoas que ficam dois, três anos e voltam, por quê? Porque eu acho que o período de dois, três anos, que eu já morei fora há muito tempo, morei nos Estados Unidos também, sete anos, enfim, o período de dois, três anos, eu acho que, se a pessoa decide ir embora, se ela esperar mais dois meses, ela fica o resto da vida, sabe, aquele dois, três anos que você fala assim, pô, nada dá certo, nada dá certo, é difícil, você está chegando lá, é isso aí que faz sentido, você está chegando lá, a pessoa desiste. Quando ela vai, a pessoa fala, não, vou voltar, e eu vejo muitos comentários na Facebook, essas coisas, a pessoa fala, ai, esse arrependimento matasse, enfim, mas eu acho que, importante, só para a gente finalizar essa pergunta, é trazer conhecimento, se você ainda, traga conhecimento, traga coisa nova, seja diferente, né, aqui em Portugal, é um país pequeno, mas está muito aberto para coisa nova, está acontecendo muita coisa, no mundo digital, se você sabe, vem ensinar alguma coisa, se você sabe alguma coisa que ninguém sabe, é importante, ah, mas eu ainda não sei, então vai se capacitar, faz um curso de inglês, entendeu, faz um curso de uma fotografia, faz um curso de gravar vídeo, faz alguma coisa, que isso aqui vai ter, vai ter muita coisa legal para você empreender aqui em Portugal. Verdade. E me diz uma coisa, qual é a dica que você dá agora, para quem está querendo entrar na sua área, ou seja, tem gente que quer trabalhar com marketing digital, tem gente que quer trabalhar em casa, remotamente, e qual é a sua dica? Eu acho que vai muito além de, vai muito parecido com o que eu acabei de falar ali, como eu falei no começo, pessoas conectam com pessoas, né, eu não sei como, eu vejo coisas na internet, que eu vejo, meu, como é que pode alguém vender algo na minha área, fale inglês como nativos, ou, enfim, o que que é isso? Isso é você, é a mesma coisa da época de você vender fluência em 18 meses. Então, a dica para trabalhar com marketing digital, seja verdadeiro, seja você, queira mudar o seu cliente. Boa. Nós participamos, eu sei que você conhece o Vitor Damasio, você já esteve com ele junto na mesma convenção que eu, e uma coisa que inconscientemente eu fazia, e ele fala, e realmente eu acredito que deve ser o, não é o segredo do sucesso, mas eu acho que a dica é, você querer mudar a vida das pessoas, antes de receber o dinheiro. Né? Tipo, você, o que que eu posso fazer, o que que eu posso falar, o que que eu posso criar, para mudar a vida daquela pessoa, para que ela depois me remunere. Aquela coisa, no inglês a gente fala win-win, né? Tipo, os dois têm que ganhar. Tá. Entendeu? E pouquíssimas pessoas pensam assim, pouquíssimas. É o que eu falo, e são, e são as que não pensam assim, que procuram sempre desvirtuar o aluno, ou o desvirtuado, seja qual for o produto, para aquela coisa que, para a gente que é profissional sério, né? Fica difícil falar para a pessoa, meu, você não precisa pensar, você não precisa parar de pensar em português, para aprender inglês. Tem gente que pergunta, como é que eu faço para parar de pensar em português? Morre! Dá um piso na cabeça, não existe. Eu penso em português quando eu falo em inglês, só que eu faço isso há 20 anos, e esse processo de automatização está tão rápido, que dá a impressão que eu não faço isso. Só que eu nunca vou vender algo assim, ou para de pensar em... Sabe por quê? Porque fica fácil vender assim. é isso que eu coloquei aqui também, eu escrevi desse jeito, tipo assim, para você explicar um pouco essa história, porque você é a primeira pessoa que eu vejo que vai de contra a maré. O pessoal é... Eu já estudei escola no Brasil, nos Estados Unidos, e o pessoal falava ao contrário, você tem que falar como nativo. E falam que a gente não pode pensar como português, porque as frases são feitas diferente, o advérbio troca com o adjetivo, aquela coisa toda, e você fala totalmente o contrário. Queria que você falasse um pouquinho mais. Sim, porque... Como que eu aprendi inglês? Na minha época, era papel e caneta. O único... Eu estou falando de 98, 99, foi quando eu fui morar para os Estados Unidos. A única tecnologia que a gente tinha era uma caneta que vinha do Japão ou da China, que passava... É que eu lembro até hoje que você passava na palavra e aparecia escrito aqui a tradução. Era a única tecnologia que a gente tinha e mesmo assim era caro para caramba. Então, o que eu fiz? O que eu fiz? Eu fui conectando o que eu falava em português para o inglês associando. Exemplo. Você sabia que todas as línguas que vêm do latim seguem a mesma ordem, sujeito, verbo e complemento? I like football. Ame, me gusta, futebol, sei lá. Ame, me piace, talcio. Eu gosto de futebol. Todas essas seguem a mesma linha. Por quê? Porque ela vem do latim. Então, você não precisa parar de pensar em português. Não. Você tem que conectar o português com o inglês e depois, com o tempo, você fazer essa conexão cada vez mais rápida. Por que você não produz pet shop? Por que você não traduz book? Porque já está inserido no seu vocabulário. É verdade. No seu... Como é que eu falo? No meu dia a dia. No seu dia a dia. Já falam, vamos lá no pet shop. Mas o que é um pet shop? Se eu falar para você, você não vai falar, ah, pet shop é uma boa. Entendeu? Tipo, é um pet shop onde vende coisa para mim. Então, eu sempre falo isso e eu tenho ajudado muitas pessoas a entenderem que primeiro, você tem que entender que você... Como é que você consegue aprender uma outra... Ó, o nome, ó. Uma outra língua. A partir da sua. Como é que você vai criar uma frase sem saber o que é um sujeito ou sem conectar... Da onde que vêm as palavras? Entendeu? Ou é isso. Então, eu sempre falo para as pessoas. Digo assim, ó, o que você tem mais de importante, o que você tem mais de fascinante para aprender um outro idioma, você já tem, que é o português. Ah, mas e pronúncia? Esquece. Pronúncia. Isso aí... Para você aprender o inglês seria assim, você está construindo a sua casa. Você aprende a estrutura, põe o chão, aí aprende os verbos, que são as paredes, aí você aprende os tempos verbais, que são as janelas, aí depois você aprende mais um pouquinho do adjetivo, é o telhado, fechou. Já não dá para morar dentro da casa com janela, porta e parede? Já dá. Então você já está se comunicando, você já está se comunicando. O que seria a pronúncia? A pronúncia é o... Que tipo de azulejo eu vou pôr? Qual o espelhinho da tomada eu vou pôr? Então o pessoal inverte, o pessoal vende o final. É isso que eu fico bravo, que eu fico nervoso nas redes sociais. O pessoal vende o final, seja fluente. Mas porra, para você ser fluente, cara, é um caminho, cara, eu demorei muito. Tem uma jornada, é. Eu vi uma frase hoje do Gary Vick, ele falou assim, cara, se você gosta da jornada, você já ganhou. Não precisa ficar pensando, esperar o que você chegou lá. Ele falou isso essa semana. Cara, que frase massa. Se você é o cara que está apaixonado por uma jornada, você já ganhou o jogo. Pronto, não vai parar nunca. E eu sempre falo, quanto tempo vai demorar para eu ser fluente? Eu não sei. Cada um tem o seu tempo, cada um tem. Só para você ter uma ideia que esse aqui é o meu. Oi, perdão. Oi. Pode propagar. No seu ritmo. Ótimo. É cada um no seu ritmo, cara. Não tem? Como é que eu vou? Não sei, não sei. Agora, eu posso te dizer que se você fizer um curso para você sair do básico, do intermediário, aí a gente consegue colocar tempo, a gente consegue mensurar isso porque existe um conteúdo gramatical que me permite fazer isso. Mas ser fluente não sou eu, eu não posso falar isso. Eu posso te ajudar. Você pode continuar a fazer. Eu fiz aquele projeto do Blind Runner que você gostou lá também. Que eu posso te ajudar nessa caminhada aí. Mas é isso. Eu acho que se todo mundo pensasse assim, olha que judiação, Fábio, pensa comigo. No Brasil, é caro pra caralho, perdão do palavrão, é caro pra cacete um curso de inglês. Aí o cara paga 300 reais por mês, duas vezes por semana. No Brasil faz um calor do inferno. Vamos pensar um average guy, um cara médio, classe média, normal, que tá investindo ali. Aí ele pega, ele tem que sair do serviço seis horas da tarde, a aula começa às seis, ele chega às seis e dez, só que ele tem que parar o carro, aí ele pisa na poça, tá um calor, aí ele esquece o livro, ele volta, ele senta na mesa, quando ele senta na mesa, ele olha lá, tem dez alunos já, o professor já tá falando, aí ele senta, quando ele põe o braço, no brazinho, o professor fala assim, ó, não pense em português. Porra, viu? Essa aí que você falou, olha só que interessante, essa jornada, olha só o diferencial com o contraste, você acabou de fazer um contraste genial do cara chegar do trabalho, entrar no Talk to Me, clicar, ver o portal, aprender no tempo dele, do que fazer, olha só essa inclusão que você acabou de narrar aí. Sim, economiza, porque eu vou muito mais, porque assim, curso de inglês, ele inteiro, ele pode ser vendido num livro, o conteúdo gramatical, todas as escolas vendem a mesma coisa, o present perfect, o future perfect, o agora, como estudar, que horas estudar, o que fazer pra estudar, porque estudar não é só você chegar e ficar falando aqui, você tem que ensinar o aluno, aí ele está mais confortável, ele está mais concentrado, entendeu? É aí que é a minha jornada de professor, é eu ensinar o aluno a estudar, não ensinar a matéria, tudo bem, você pode ler livro, cada um tem as suas qualidades, beleza, mas quando você mostra pro aluno que você consegue ter muito mais resultado nesse tipo de, 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 de plataforma, de aprendizado, dificilmente o cara volta, eu tenho alunos hoje que já estão em Dubai, outros já, já estão em outros países, consumindo conteúdo online e vivendo a vida, porque, economiza tempo, dinheiro, e aí você, sabe o que era uma coisa, desculpa só, vai ficar muito longo, mas, o que eu não gosto é deixar o inglês como o empecilho do dia a dia, eu gosto que o inglês seja algo que você consiga fazer, pra que dê tempo de você fazer as outras coisas que você gosta, com a sua família, com o seu parente, com o seu... Tem que ser algo pra te ajudar, não pra te barrar. Ah, não, não posso hoje jogar futebol porque eu tenho que fazer, eu tenho que ir no curso de inglês, não vai aprender nunca mesmo. Já cria uma barreira. É, exatamente. Mas é isso. A gente tá chegando ao final, mas olha, eu tenho que fazer essas duas perguntinhas pra você. Desculpa. Se você tivesse que começar do zero aqui em Portugal, você faria a mesma coisa que você tá fazendo hoje do zero, ou você iria fazer outra coisa? Não. Se eu tivesse começado do zero em Portugal, eu vou até dar uma dica aqui, eu ia abrir uma lavanderia, mano. Lavanderia? Por quê? Porque Porto chove demais, cara. Chove demais, e tem lavanderia em cada esquina e no dia de chuva é lotado. É, é boa, é boa. Quem quiser vir pra Portugal, procure sobre lavanderia, tem lavanderia de que você... Eu já até pesquisei, por que eu tô falando, eu já pesquisei. Com 15 mil euros, você monta três, quatro, com quatro máquinas de lavar, duas máquinas grandes de secar, chave na mão. Meu, eu faria isso. Aqui, porque o clima não ajuda a secar a roupa, você não precisa ser muito, né, ir muito além, mas você chega lá na baladeria agora, aqui embaixo do meu prédio, que ela não é da casa, né, você tem a lavar roupa, aqui em casa, mas a secadora lá embaixo, você desce lá, é filinha, mano, senha de 10, dois minutos, com essa colinha ali atrás e fica. É verdade. Mas eu falo... E se fosse pra começar no Brasil do zero? Puta, no Brasil do zero? Ah, cara, aí eu acho que eu ia fazer a mesma coisa, mano. Porque aí eu não saberia... Ah, eu acho que eu não saberia fazer outra coisa. Ou talvez eu estudaria esporte, educação física e seria professor de educação física, alguma coisa. Mas não parei a pensar, não, mas eu talvez faria a mesma coisa ou então eu iria ser docente, ia ser professor, que eu sei falar, não sei se vocês já perceberam, eu gosto de falar. Isso é excelente, o pessoal fala, que ninguém te toma, é isso aí, aprendizado. Você aprendeu, você fez uma vez, você faz de novo, ninguém vai te tomar. Você já fez uma vez, você vai fazer de novo. E se você gostar, você vai ficando cada vez, cada vez melhor, cara, você vai ficando cada vez mais, não é mais inteligente, mas com mais experiência. Eu queria ir, com 20 anos atrás, ter a bagagem que eu tenho hoje. Nem fala, nem me fala. Fulmino, deixa eu te falar uma coisa. Diga. O espaço é seu, deixa uma mensagem aí, cara, vou colocar aqui, mais uma vez aqui, as suas redes sociais. Pessoal, não é Jabá, não, eu sou fã mesmo, sigo ele, ele sabe que eu sigo, eu vejo os anúncios, eu ligo para ele, como é que você fez esse anúncio, a gente troca ideias aqui, do marketing. Então, assim, fica à vontade, deixa uma mensagem aí. Pessoal, já falei que é importante o inglês, mas queria que você reforçasse, e fica à vontade aí. Bom, então vamos lá, muito obrigado primeiramente pelo espaço, eu acredito aqui que o conteúdo que você entrega para as pessoas que querem vir para Portugal é muito importante, muito bom, é sincero, e tem credibilidade, né, uma coisa muito importante hoje é a credibilidade, você conseguir passar para as pessoas que você pode confiar. E a dica que eu dar, uma mensagem que eu vou dar para a galera que está assistindo você aqui, da sua audiência, é para o pessoal entender que quando você vier para Portugal, se qualifique. E o inglês, eu preciso falar disso porque é a minha área, se você não souber o inglês aqui, você vai arrumar emprego? Vai! Só que as portas, o degrau fica um pouquinho maior, para quem sabe o inglês, tá? Eu vejo pessoas aí se matando, não desmerecendo, mas como eu falei para você, Portugal é um país, principalmente Porto, eu estou falando do Porto, tá, gente? É uma cidade que chove muito, é um clima, não é muito legal, então eu vejo pessoas que vêm para cá com o intuito de trabalhar e acabam se perdendo um pouquinho, ou perdendo oportunidade, por não falar o inglês. E hoje, gente, não é difícil, me segue nas redes sociais, entre em contato comigo, eu falo, olha, eu vim aqui do Fábio, do empreendedor em Portugal, eu queria conversar com mais, vai ter a live que eu falei dia 5 agora, na quarta-feira, tem a live onde eu vou ensinar a vocês muito, muito mais coisas, é uma live aí de uma hora e meia, totalmente gratuita, totalmente online, você vai poder conversar comigo ali, pelos comentários, para você entender um pouquinho mais, para que você se capacite, antes de chegar aqui, para chegar na frente, de muita gente que já está aqui. E quem daqui também viu o Fulvio, é bom falar, tem gente que me segue, cara, aproveita que isso aí que ele falou, no Brasil é muito caro aqui, você que já chegou em Portugal, começa a seguir o Fulvio, e também pode participar, participa com quem está no Brasil, se preparando, e quem está aqui também, segue lá. Um detalhe, eu fiz um curso de inglês, na verdade, eu ensinei, como eu disse para você, eu ensinei as pessoas a estudarem online, por e-mail, mandei uma série de e-mails para essas pessoas, e no terceiro e-mail, eu perguntava para a pessoa, qual que era a dificuldade dela, por que ela estava falando inglês? Eu tinha lá, eu sou cabeleireiro aqui em Setúbal, e tem muito turista, Ah, eu sou dentista, estou me mudando para Portugal, e preciso falar inglês. Então, tem muito, muita, muita, muita procura, e tem muita, muita, muita oferta. Então, se você chegar preparado, você já sai na frente, ah, e outra coisa, que eu ia, faça, isso é a minha frase, faça para os outros o que você quer que façam para você. Eu sei que a frase é inversa, não faça para os outros, o que você não quer que façam para você, mas eu falo sempre ao contrário, cara, faça para os outros o que você quer que façam para você, e você vai ter sucesso em todo lugar, em Portugal, em qualquer lugar que você for, no Brasil, enfim. Então, era isso, Fabião. Independente do país que você estiver, você vai ter sucesso se você fizer isso. Essa é a lei de braços, cara. Exatamente. É isso aí. Obrigado, cara. Obrigado mesmo pelo seu tempo. Agradeço demais, mano. Valeu, meu. Não vou estender muito mais, não. A gente está aqui de 40 minutos, mas foi muito boa a conversa. Obrigado. Gostei. E tomara que seja a primeira de muitas. Depois, você me conta com esse projeto aí. E a gente, depois, mais para frente, faz outra entrevista. É sempre bom a gente estar trocando essa informação. Está bem. E saiba que a sua audiência é sempre bem-vinda no meu canal. Estamos juntos. E, pessoal, segue lá, dia 5. Não deixa de participar. E é só isso. Agora eu vou dar um recado para eu. Depois você vai mandar esse vídeo para mim, hein? Vai ficar tudo gravado. Já está aqui. Então, galerinha que segue, a gente também segue lá o Fabio. Depois eu vou colocar embaixo desse vídeo aqui as redes sociais dele aqui, para você seguir o cara lá, para você aprender um pouquinho mais sobre Portugal, como eu aprendi aqui. Está bom? Vou colocar aqui para vocês. Empreenda em... Isso. Coloca o esquema aí. Em Portugal, tudo junto, pessoal. Olha só. Aí, olha. Com vocês. Pronto. Empreenda em Portugal, tudo junto. Isso. Segue lá. Entre em contato com ele. Fala que você veio da Top2Me, que você quer vir para cá, quer empreender. Ele está com um projeto legal também, que nós vamos falar mais sobre isso, né, Fabião? Ao longo do mês aí. A gente vai lançar um portal, a gente vai lançar um portal que é Portugal para iniciantes. Então, pessoal que está aí na dúvida, né? Muita gente tem dúvidas, se Portugal é o país para ele ou não. Então, a gente vai estar lançando esse portal aí também. Então, em breve, está tudo no ar. Tem coisa nova aí. Beleza, Fábio. Muito obrigado, meu amigo. Obrigado. Eu, Fulvio. Grande abraço. Sucesso para você. Pouco de semana aí, bom domingo. Fui. Fui. Fulvio.